Então, eu não queria ter que ter essa conversa chata, mas eu vou ter que ter. O papai vai ter que falar bem de outro super-herói um pouquinho, mas você não liga não que você ainda é meu favorito, tá? Sabe, eu me sinto quase orgulhoso de que eu sou tão induvitavelmente nerd que quando estreia um filme tipo esse do Miranha, as pessoas vêm me mandar uma mensagem e perguntar o que eu acho. Como se eu fosse um embaixador do Senado Nerd na sociedade normal, assim. E eu acho que eu tenho orgulho disso. Eu acho que as pessoas conseguem sentir que no meu caso não é uma fase. Eu não comecei a gostar de Vingadores em 2015. Acho que dá pra ver que aqui eu tenho sequelas de uma vida inteira de virgindade, né? Então, eu vou dar a minha opinião agora do filme do Miranha. E aconteceu algo que nunca tinha acontecido em nenhum filme de super-herói. E eu arrisco a dizer que nunca aconteceu em nenhum filme da minha vida. A minha review sem spoiler é, vá assistir essa porra desse filme e não assista reviews antes. Não deixe a opinião de outras pessoas interferir na sua. Se você gosta de bosta, goste de bosta. Você tem o direito de gostar de merda. Não deixe as pessoas te influenciarem, tá? Então, se você odiar esse filme, não tem problema. Você tem o direito de odiar. Eu amo um monte de coisa que é horrível. Então, se você não viu o filme, pode sair do vídeo. Relaxa esse vídeo. Só vai ter umas 100 views mesmo. Não vai fazer tanta diferença assim. Eu não vivo disso. E volta aqui depois de assistir. Então, a minha review é, vá assistir. Mas, pra quem quer saber a minha opinião de nerd de verdade e o que esse filme fez que nenhum outro fez, fica aí. Sabe, a gente vive sem dúvida nenhuma a melhor fase que já teve na Terra pra ser ser nerd. Mas, como fã de quadrinha de verdade, eu sempre senti que o que estavam dando pra gente não era realmente a nerdice. Era, tipo, a versão peneirada pelo capitalismo e pelos caras de terno das empresas de como o nerdice vende. Nunca era uma nerdice, tipo, nerdice pra nerds. Era sempre a nerdice que vai atrair os nerds, mas que o povão que só fala do Corinthians e samba e futebol também vai gostar. Sempre foi assim e aí não tem problema. Eu entendo, tem que vender. Você não pode vender um negócio só pra nerd. Então, todos os filmes que eu assistia até então, eu sempre ficava feliz e tal, mas é porque não tinha nada antes, sabe? Se você parar pra ver, por exemplo, desde o primeiro Vingadores, lá em 2012, eu amei, explodiu a minha mente, eu fui fantasiado com meus amigos no cinema ver. Foi uma puta experiência. Eu não trocaria por nada, assim. Mas, ainda é um filme que, tipo assim, não é pra nerd de verdade. É, tipo, a versão coada de, tipo, o que o povão geral entenderia de nerdice de quadrinhos. Eu entendo, beleza. E eu era feliz vendo esses filmes. Ai, ai. Tentar voltar aqui o raciocínio que o meu irmão acabou de entrar no quarto pra me mostrar um vídeo do Pato Donald entrevistando uma avó que perguntou quem era o Harry Potter e ela falou Fábio Alfunção. E isso me desconcentrou um pouco. Vamos lá. Então, 2015. Age of Ultron. Foi quando eu comecei a sentir a mãozinha do mal do camundongo da Disney. Aham! Queremos seu dinheiro! Aham! E eu comecei a sentir que, assim, talvez eles estavam usando só o nome das histórias famosas pra tirar o dinheiro dos nerds. Porque o que eles fizeram com Age of Ultron foi imperdoável. É uma das histórias mais fodas que tem. E eles destruíram, fizeram uma bosta. E aí, eles continuaram fazendo isso. Veio o fatídico ano de 2017. Em que eles quebraram o meu coraçãozinho destruindo duas das melhores sagas da Marvel atual. Que era o Thor Ragnarok e o Hulk Gladiador. eles pegaram essas duas sagas que poderiam tranquilamente cada uma delas ser três filmes separados e seriam filmes incríveis se eles tivessem feito de verdade. E juntaram os dois num filme horrível. Horrível! Me desculpa. As pessoas amam o Thor Ragnarok? Assim, eu sei. É um filme divertido. Se você conseguir tirar da cabeça que aquele é o Thor e aquele é o Hulk, é um filme divertido. Mas tá mais pra um filme do He-Man do que do Thor. Aquele não é o Thor. O Thor não é a arminha laser de topete no espaço fazendo piada. Sinto muito, mas aquilo não é o Thor. É um filme divertido? É um filme divertido. Eu, quando eu consigo desligar a mente que aquele é o Thor, eu me divirto também assistindo. Mas não é o Thor. E Odin sabe que não é Thor Ragnarok. E, além disso, ainda de graça destruíram o Hulk Gladiador e Planeta Hulk, que seria outra saga que eles poderiam facilmente fazer outra saga inteira só focada no Hulk Gladiador e no Planeta Hulk e em todos os dilemas que ele passa. Ele voltando pra Terra, fodendo com tudo. Já dava pra apresentar o Sentinela, que é quem ele luta no final lá na saga do quadrinho. Então, assim, eu senti que estavam desperdiçando. Desperdiçando, assim. Estavam começando a esbarrar na maneira Fox de fazer filmes, que é os filmes dos X-Men. Que assistir filme do X-Men é tipo quando você vai conversar com o seu parente preconceituoso, assim. Quando você pergunta pro seu parente que você sabe que é Bolsominion ou o que ele tá achando da política. Só pra você ver ele falando do Bolsonaro e você ficar com raiva. Só que você se diverte. É tipo isso. Você ir ver filme do X-Men é passar raiva de propósito, assim. Porque o que eles fazem nos filmes do X-Men é exatamente isso. Eles pegam direto a saga mais foda que tem e eles querem fazer no segundo filme. Querem fazer no primeiro filme. Quando a gente ainda não tá nem se importando com os personagens não tem nada. É como se a Marvel, ao invés de fazer o Thanos depois de 10 anos, quisesse fazer o Thanos ser o vilão do Vingadores 1 e foda-se. Quisesse que a gente já se importasse e fosse foda pra caramba. É o que eles fazem nos filmes da Fox e dos X-Men. Que por isso que é uma bosta. São quase inassistíveis. É quase sadomasoquismo pra um fã de quadrinhos assistir os filmes da Fox e dos X-Men. Mas olha, eu fico bravo só lhe lembrar, não acreditar. Se Deus quiser, a Marvel vai rebutar esses X-Men. Por favor, rebuta esses X-Men, Marvel. Nunca te pedi nada nessa vida. Então assim, eu já tava acostumado a ficar decepcionado com os filmes. Eu sabia que eu ia me divertir, mas que não ia ser um negócio feito pra mim, sabe? Eu tinha essa consciência que não era feito pra mim. Até quando eu fui ver o Vingadores Ultimato, não sei o que, e teve o Capitão América usando o Mjolnir e tal. Assim, o filme é muito bom. Você se enunciou e tal. Mas você ainda sente que ele tem a peneira de, assim, sabe? Caras de gravata tomando decisões, assim. Assim, por exemplo, pra mim, fã do Thor, o que eles fizeram com o Thor é imperdoável, sabe? Tipo, ah, ele passa o filme do Thor Ragnarok inteiro pra prender a soltar raio sem o martelo. Aí, o que que ele faz no filme em seguida que literalmente começa assim que termina a cena pós-créditos do último Thor? Ele não consegue mais soltar raio. Ele precisa ir fazer o martelo. Aí, ele consegue o martelo, ele tem uma cena sendo foda, e o que acontece no próximo filme? Ah, agora ele é gordo, gordo é inútil. Então, agora ele ficou fraco de novo. Pra ter uma cena da hora com o poder do Thor, vai ter que usar o Capitão América. Então, sabe? Tipo, no filme, onde, tipo assim, o Thor ficou gordo e o Gavião Arqueiro virou um psicopata assassino da Yakuza e as pessoas acham que o Thor que perdeu a mão, que o Thor que caiu na lama e não o Gavião Arqueiro que virou um psicopata assassino de tanto que essas pessoas são gordofóbicas, sabe? Então, tipo, eu tô acostumado a me decepcionar. Então, depois do Thor Ragnarok lá, eu vou ver os filmes de super-herói esperando que vai ser, tipo assim, vou me divertir, mas eu não tô esperando algo feito pra mim, sabe? Eu sei que o meu rolezinho vai ser ler quadrinho e tal, mas esse filme do Miranha, eu senti que foi uns brother meu que fizeram o filme. É lógico, ele é perfeito, não, não é perfeito, mas quadrinho também não é perfeito. A gente tem que se divertir e nesse filme eu senti que tinha uns Andrés lá, sentado, dando a dica pro diretor do que tinha que ter, o que não tinha que ter, pros roteiristas e tal. Teve inúmeras vezes onde o que eu tava pensando eles fizeram no filme. Coisas do tipo as piadas internas, nossa, tem muito muito doutor que vira vilão, né? Aquela árvore é um médico cientista que virou árvore? É o tipo de coisa que é a piada interna pra quem é fã de quadrinhos, assim, as piadas que a gente faz entre nós, sabe? Os enquadramentos, o jeito que os Homem-Aranha se mexem, eles se mexem igual eles se mexiam em cada um dos filmes, não tá um negócio genérico. Porque se tem uma coisa que os filmes da Marvel sofrem é que eles têm a CG genérica. Às vezes, você sente que os filmes da Marvel são dirigidos por diretores diferentes, mas aí as cenas de ação elas são todas iguais e genéricas. Porque é tudo o mesmo estúdio que faz lá e tal e o diretor tem pouca mão nisso, assim. Então elas ficam tudo, sabe, sempre iguais, assim. Nesse daí, as cenas de ação elas lembravam os filmes originais. As cenas do Tobey Maguire ele se mexia igual o Homem-Aranha dos anos 2001, 2002, assim. Isso foi incrível. Uma cena que, por exemplo, eu senti que foi feito pra nerd e que pra 90% das pessoas passou por cima da cabeça é, por exemplo, a cena em que a Mary Jane tá caindo e o Tom Holland não consegue alcançar ela e aí o Homem-Aranha do Andrew Garfield pula e salva ela e aí ele cai no chão. Quando ele cai e a Mary Jane fala você tá bem? e ele tá meio lacrimejando as pessoas no cinema onde eu tava deram risada. Elas não se tocaram o quão bonito foi aquele momento. Porque elas nem lembram que no filme dele a Gwen Stacy morreu daquele jeito e tal. Mas pra mim aquilo mexeu comigo. Ele ficou emocionado porque, assim, ele teve a chance de salvar a Mary Jane e ele sabe o quanto pro outro Homem-Aranha isso importa. Ele sabe como aquilo ia poder destruir ele. Então, sabe esses pequenos pequenos momentos assim, sabe o jeito que eles abordaram como cada Homem-Aranha teria seguido do tipo você vê que o do Tobey Maguire tá meio enferrujado assim e tal porque ele focou ele consegue ser mais feliz com a Mary Jane então ele tá sendo mais Peter Parker o do Andrew Garfield ele já chega com a roupa de Homem-Aranha ele nunca não tá com ela porque ele fala que ele tá sempre sendo Homem-Aranha ele meio que miou de ser o Peter Parker porque é a parte da vida dele que é triste não sei o que então esse filme ele é cheio dessas mensagens assim de tipo esse filme foi feito pra consertar o Homem-Aranha do Tom Holland porque eles mostraram o que pode acontecer se focar só no Peter Parker com o Peter Parker velhinho lá do Tobey Maguire enferrujado mostrou o que pode acontecer se focar só sendo Homem-Aranha que é do Andrew Garfield e o Tom Holland viu e agora o Tom Holland vai ter que achar o meio termo e por que esse filme foi feito pra consertar o Homem-Aranha do Tom Holland quais eram os problemas que o Homem-Aranha do Tom Holland tinha primeiro a gente não via ele se fudendo de verdade a gente não via ele sofrendo de ser pobre porque ele morava com a Mary Jane tinha o leitinho de pera feito da avó lá disso o que ele tinha amigo tinha melhor amigo ele tinha namorada não sei o que você não sentia que tipo ele era pobre ele era pobre mas qual que era a pobrice dele era não conseguir comprar um porque sejam 5 porque ele tinha comida ele tinha aluguel pago roupa lavada você não sentia que ele se fudia de verdade que nem era pra ser um Homem-Aranha pobretão e nem a roupa dele ele tinha que fazer porque ele teve acesso ao Homem de Ferro que fazia as coisas pra ele ele já começou a lidar com os Vingadores logo assim que ele começou a ser o Homem-Aranha então ele sempre tinha o plano B sabe quando você tem o Homem-Aranha que se der errado ele pode sempre chamar o Thor apertando um botão e o Thor vem e resolve meio que tira a preocupação das coisas assim sabe então esse filme eles meio que revoltaram o Homem-Aranha do Tom Holland tipo assim tiraram o conforto que ele tinha tiraram as relações que ele tinha tiraram a estabilidade financeira que ele tinha tiraram a tecnologia do Tony Stark esse filme acaba com o Homem-Aranha sendo exatamente o que o Homem-Aranha tinha que ser e eu achei lindo que eles representaram isso com ele costurando a própria roupinha lá de Homem-Aranha que por sinal é a roupa mais perfeita de Homem-Aranha feita até então assim em quesitos de ser igual ao do quadrinho ela é azul clara com vermelho vivo teia preta olho branco e bem colorido bem refletiva com ele tendo que fazer as próprias teias e ele costurou a mão então tipo assim eles reputaram tudo assim esse filme acaba com o Homem-Aranha do Tom Holland começando a ser o Homem-Aranha do jeito que a gente reconhece que é o pobre que mora sozinho que não tem amigo não tem ninguém não tem como pagar o aluguel tem que costurar a própria roupa volta da batalha tem que costurar a própria roupa e não sabe como vai pagar as coisas e esse é o Homem-Aranha que a gente se identifica porque é o fodido sabe então eu assim eu amei esse filme ele deu tudo que a gente queria ele representou cada Homem-Aranha como tinha que representar tudo que eu pensava ah vai ser legal se eles fizessem eles faziam aquelas piadas internas dentre eles do tipo ah eu caí num pote de enguias a outro ah eu caí num num negócio de fusão nuclear de areia tem que tomar cuidado onde caio sabe o tipo de piada que os nerds a gente faz entre si assim faz 20 anos porque a gente repara essas coisas só que era o tipo de piada que você não poderia fazer no cinema com o povão porque eles não iam sacar as referências sabe eles iam falar que ele caiu na engui porque ninguém nem lembra o que aconteceu no Homem-Aranha de 2013 sabe só quem é nerdão mesmo e esse filme foi pros nerdão assim e eu acho que o povão assim quando eu falo povão eu não tô querendo ofender ninguém eu só quero dizer que tipo assim é o tipo de pessoa que não é o nerdão sabe não é o cara que lê quadrinho eu acho que você entende você não ia estar até agora no vídeo se você fosse burro e não entendesse isso mas enfim esse filme ele conseguiu falar com o nerd de verdade ele foi o fanservice feito direito ele não foi os fanservice de graça que nem tem um monte dos filmes da Marvel com uma piadinha com uma leve menção com não sei quem esse não esse foi tipo assim aham estamos falando daquela cena específica que aconteceu na Homem-Aranha de 2002 se você lembrar lembrou não lembrou não lembrou sabe e eu acho que o público que não é o nerdão meio que gostou disso porque eles sentiram que não tava emburrecendo o filme pra eles porque as pessoas não serem nerd não significa que elas são burras só significa que não é prioridade na vida delas então elas elas sentem que o filme não tá se emburrecendo pra elas sabe e eu acho que num nível subconsciente elas gostam disso porque não tão sentindo que tão tratando elas como burra que os filmes da Marvel vira e mexe fazem isso eles emburrecem as coisas que é pra sentir que todo mundo vai entender num nível em que até quem não é nerd pensa ah meio bobinho isso aí né porque realmente ficou bobinho eles tiram a profundidade de tudo então olha enquadramentos incríveis o som do filme tava sensacional eles usavam trilhas sonoras dos filmes de maneira surpreendente sabe na cena do Homem-Areia ah toca a musiquinha do Homem-Aranha do Homem-Aranha 3 quando ele virou o Homem-Areia que é uma cena super emocionante quando o Electro aparece por mais que ele seja um vilão meio merda ele ainda ele ainda é um vilão que ataca com o poder do dubstep que os raios dele fazem uma balada de raio assim então tipo eles pegaram só as melhores coisinhas assim e aí o que que acontece que eu sinto que foi o forte desse filme é o porquê as pessoas tão amando tanto esse filme faz você abaixar a guarda porque como ele mexe muito forte com a nostalgia se você via o Homem-Aranha do Tobey Maguire lá na sessão da tarde em 2002 ou se você viu o do Andrew Garfield assim a nostalgia é um negócio que te abaixa a guarda então a gente fica muito feliz e tem uma coisa no psicológico da gente que ator de livro de quadrinho é um negócio manjado que eles fazem mesmo quando você sente uma emoção muito forte você tem tendência de ficar aberto pra sentir todas as outras porque você tá vivendo picos emocionais então como você fica muito feliz muito alegre com a nostalgia com as piadas você fica com a guarda aberta pra sentir as outras coisas também e eles vão na voadora nisso matando a Tia May você não espera aquilo é um negócio que te pega de surpresa e como você tava sentindo as coisas muito forte você sente aquilo criou uma dor no peito a morte da Tia May pesou pra caralho e pesou do mesmo jeito que por exemplo você se provavelmente quem assistia você se emocionava vendo How I Met Your Mother por exemplo porque você ria pra caralho e aí quando tinha cenas tristes tipo a morte do pai do Marshall lá então eles usaram muito bem ao favor deles essa força do você sentir tudo muito forte eles sabiam que você ia estar com a guarda baixa de estar muito feliz muito alegre muito na nostalgia muito de peito aberto e eles usaram pra metralhar seu peito da maneira mais foda possível então você sai desse filme com a sensação que você viveu uma experiência assim sabe você provavelmente saiu desse filme sentindo mais coisas do que você saiu vendo Interestelar por exemplo que é um puta filmaço do caralho mas que fica meio que na mesma nota o filme inteiro assim sabe é cult é deep é profundo é meio tristinho às vezes mas você não sente aqueles picos assim sabe nesse filme do Miranha você sente picos você vai de muita alegria pra muita tristeza pra muita nostalgia pra nossa que foda pra nossa que triste furaram o Miranha não sei o que e aí você tem medo que vai matar o Tobey Maguire porque você sabe que ele não vai voltar pra mais um filme não sei o que então cara esse filme foi foda ele vai de de pento na nostalgia eu amei esse foi o primeiro filme de super herói que eu vi na minha vida em que eu senti que tinha um nerd lá controlando as coisas e olha parabéns eu espero que façam mais filmes desse jeito aonde a nerdice que eu pensar ela aconteça e parabéns por terem refeito a roupa do Homem-Aranha perfeita a roupa do Homem-Aranha do Tobey Maguire porque aquela roupa eu sei que não parece porque é um lycra só mas é uma das roupas mais complexas da história do cinema inclusive tem uma coisa engraçada que durante os anos 2000 a roupa do Tobey Maguire do Homem-Aranha 2 que é a mais cara a mais bem feita ela foi roubada roubaram os quatro trajes do filme e cada um era avaliado em mais de 100 mil dólares assim e eles não achavam e foi um puta caso de polícia detetives FBI e aí quando eles achavam descobriram um puta esquema que tinha um cara que trabalhava na Sony e ele também trabalhava na Warner Brothers ele era um segurança que trabalhava de segurança terceirizado assim e ele tinha todo um esquema de que ele roubava as props dos filmes os trajes não sei o que e ele tinha todo um mercado ilegal de vender as coisas pra colecionadores milionários nerds ao redor do mundo acharam na casa dele a roupa do Batman do Val Kilmer acharam roupas do Homem-Aranha acharam um monte de props de filmes medievais então o cara tinha todo um esquema underground de revenda e tal o cara era milionário e trabalhava de segurança lá na Warner na Sony sem ninguém saber que ele tinha esse rolê aí uma coisa curiosa mas é isso aí a outra coisa que eu achei duas coisas que eu achei muito engraçado no filme foi quando o Otto olha o Tobey Maguire e ele fala nossa você cresceu num homem adulto já né e eu pensei porra o Tobey Maguire já era adulto né o que ele fez o Homem-Aranha 1 é da época onde adultos interpretavam crianças ainda né se você ver o Homem-Aranha 1 é muito engraçado hoje em dia isso jamais aconteceria de ter os atores de 25 anos e tudo colesial é mamãe os caras de barba azul assim o Flash Thompson do filme do Homem-Aranha 1 o cara de 30 anos na escola bolado com a cara de barba sabe era isso engraçado eu acho eu amo aquela cena do Homem-Aranha 2 que ele tá no trem lá e o cara fala é apenas um garoto da idade do meu filho então o Tobey Maguire de 30 anos deitado lá de barba azul é muito engraçado isso cara e outra coisa que eu caguei de rir também foi na cena pós-créditos com o Ed Brock que assim deu pra ver a preguiça dos roteiristas que tipo assim ai cara a gente precisa fazer uma cena pós-créditos ai tem que ser rápido não sei o que o Venom acabou com ele no México como que a gente faz pra lembrar que ele tá no México ele tá no bar com um boné escrito México muito bom isso cara era a maneira mais preguiçosa que eu já vi na minha vida de fazer você lembrar que um personagem tava num lugar imagina se todo lugar que o personagem tá num lugar ele tá escrito assim cara pico iba pra você não ter que lembrar quem tá vendo o filme de onde o cara tava muito bom cara mas é isso aí eu amei esse filme é um filme perfeito não mas é um filme que se assume e eu acho que coisas que se assumem são as coisas que vão durar pra sempre porque tudo que é da hora hoje em dia fica tosco e você tem uma força no universo que é mais forte que o tempo que a morte que o amor é a tosquice pode demorar mas a tosquice alcança todo mundo olha as fotos do seu pai nos anos 80 ele era da hora naquela época se você olha as fotos hoje em dia nossa que tosco você pode ter certeza que daqui a 30 anos vão olhar as coisas que o Tesla tá fazendo lá que o Elon Musk tá fazendo e vão achar tosco então o jeito de fugir da tosquice é abraçar a tosquice e usar ela a seu favor que nem a energia da natureza do sangue-chi lá o único jeito de você ganhar da natureza é usando ela a seu favor então use a tosquice a seu favor e você vai ser imortal é isso aí cara então valeu por ter assistido até aqui muito obrigado se você é um dos 60 que viu esse vídeo se inscreve aí vê os desenhos que eu faço aí acabei de fazer dois desenhos do Homem-Aranha no canal que ficaram legalzinho comenta aí qual é a sua Homem-Aranha favorita e eu sou curioso principalmente pra saber qual é a roupa de quadrinho de adaptação de filme que é a sua favorita porque a minha eu acho que é a do Homem-Aranha de 2002 do Homem-Aranha 2 e em segundo lugar talvez a do Deadpool e em terceiro o Batman do Batman vs Superman então escreve aí que eu quero saber qual é a sua e é isso aí valeu por ter assistido até agora e por mais Nerdices Assumidas